Oh, daquele jeitão papai Vai, maçangue com popô Isso é bondido, gato preto Me chama, cadê, cadê, pio, hein? Não inventa, ó, pensa Eu fui convidado para trabalhar na roça Chamei Bill e o fim dele, ele aceitou a proposta Mas na hora H, os dois danados fugiu Eu fiquei se perguntando, cadê o peste do Bill? Bora fim, bora fim Oxe Bora fim do fim Bora fim, bora fim Deu caralho, boca de véia Bora fim, bora fim Bora fim do fim Bora fim, bora fim Deixa eu cantar um pouquinho também, vai então, vai Bora fim, bora fim Deixa eu cantar, meu amigo Bora fim do fim, bora fim Tá bom, canto sozinho, vá Cama Bora fim, bora fim Bora fim do fim Bora fim, bora fim Chamei Bill pra acabar umas vagas Mas ele pegou uma chiba, uma carreta toda enferrujada Aí disse que ia Botou nas costas e depois desistiu Pra ele, que então Pera aí que eu tô com a minha boca cheia de cruz Minurinho, ó Foi assim, ó Eu disse, eu fui convidado para trabalhar na roça Eu me lembrei daquele negócio, tá fiz, é a fala da carroça, hein Aí vai Mas na hora H, os dois danados sorris É assim, é o que ela sabe, é rando e cantando todo jeito, vai Bora fim, bora fim Bora fim do fim Bora fim, bora fim Deu caralho, boca de véia Bora fim, bora fim Bora fim do fim Bora fim, bora fim Bora fim, bora fim Bora, bora fim, bora fim Bora fim, bora fim Bora fim, bora fim Isso é bondido, gato preto Chama Passando em pó, pó, pó Eita, moça Será que o da sua vez vem? Ah, viu, foi, não votou mais Tchau 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 Tchau